Errei, que trembão Eu vou amanhecer na curtição Vem, que tá bom Diversão, explode um caldeirão Vou te beijar, te agarrar a noite inteira Mulher parceira, vou te amar Se vai durar, se vai lindar pra vida inteira Não tem problema, eu vou te amando todo dia sem parar Se você não me quer, tem quem quer Tem quem quer, vai se danar A vida é muito curta, sai daqui sua maluca Eu vou cair na barra, meu negócio é só ficar Goodbye, goodbye, my love Goodbye, goodbye, Brasil Eu vou tentar a sorte Vou pra Nova York Goodbye, Brasil Preciso de você sentir o teu calor Quando você chegar, eu quero te mostrar a minha alegria Aí meu coração vai poder sossegar Eu quero saber a sua decisão Se que coisa séria não vai dizer mais Eu não quero tanto como a sua voz Dizer que apaixonada que voltou por nós Vem, se entrega pra mim Deixa cuidar de você Eu nunca vou dar motivo pra você se arrepender Não vou de brincadeira, pode acreditar Eu nunca vou dar bobeira Só quero te amar Me dá um beijo pra gente se amar Me dá um abraço pra gente sonhar Seu coração é o meu lugar Pra sempre juntos vamos namorar Me dá um beijo pra gente se amar Me dá um abraço pra gente sonhar Seu coração é o meu lugar Pra sempre juntos vamos namorar Seu coração é o meu lugar